E aí família, tudo verde, tudo em paz, né? Depois da derrota de sábado, já estamos aí com foco total na Copa do Brasil. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol. No OneFootball você pode acompanhar o resultado do jogo, do seu clube do coração, o resultado ali em tempo real. E agora também o OneFootball que está transmitindo a Bundesliga e o Campeonato Francês ao vivo e de graça. De graça porque o aplicativo do OneFootball é totalmente gratuito. Tem pra Android, tem pra iOS. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar e aproveitar tudinho. Belezinha? Então já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação porque provavelmente hoje eu trago mais informações do Palmeiras pra vocês mais tarde, tá bom? E já vamos falar aqui dos assuntos que interessam, né? É recorde no Allianz Parque e eu queria comentar isso porque eu acho muito importante. E também aí sobre o que estão fazendo com o Abel. Vamos começar sobre o recorde no Allianz Parque, né? O Palmeiras que pode bater um novo recorde aí se o Palmeiras continuar sem tomar gols em casa. É a maior vantagem que o Palmeiras teve assim foi 11 jogos ainda quando estava no comando do Felipão que o Palmeiras ficou 10 jogos sem tomar gols. Não, o Palmeiras ficou 11 jogos sem tomar gols. E agora o Palmeiras está na sequência de 9 jogos sem tomar gol em casa. E assim, pra um time, né, que tá ainda vivo na Copa do Brasil, que tá vivo na Libertadores, esses números são importantíssimos porque não tomar gol em casa, né, com certeza vai fazer a gente ter vantagens pra gente conseguir passar pra próxima fase e até conseguir levantar uma taça. Não dá pra desmerecer o próximo adversário do Palmeiras. Como eu falei, estamos todos focados agora na Copa do Brasil. Depois a gente pensa na Libertadores, né, o nosso adversário na quarta agora é o América Mineiro. Mas não dá pra desmerecer justamente porque o América Mineiro tirou o Internacional, tirou o Corinthians, né. Então assim, gente, pés no chão. A derrota de sábado que tenha servido de lição pro time do Palmeiras, né, até pra torcida mesmo que estava empolgada, eu me incluo nisso também. Igual o Abel falou, a gente não ganhou, né, eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode. Nada ainda, a gente não ganhou nada. Então, nós temos que se manter focados até o Palmeiras conseguir levantar uma taça, né. Lógico que a gente quer que o Palmeiras vença, a gente quer que o Palmeiras continue nessa sequência de vitórias, de goleadas. Mas vamos manter a calma. Também o jogo não foi pra... aquela derrota também não foi pra acabar o mundo. É lógico que o Campeonato Brasileiro fica um pouco mais distante. O sonho, né, mas igual o Abel falou na entrevista coletiva, vamos continuar lutando. Não acabou. Inclusive sobre o Abel que eu queria falar, porque é muito injusto o que estão fazendo com ele. Eu fiquei bem chateada quando eu vi o que a imprensa estava falando, né, retorcendo aí uma fala do Abel. Inclusive era pra ter gravado esse vídeo ontem, mas eu não consegui, então é isso que eu estou fazendo agora de manhã. É o Abel, né, ele deu uma entrevista coletiva, assim, como ele faz todas as vezes, como todos os técnicos fazem após o jogo. E ele falou que o elenco do Palmeiras é extremamente reduzido, né, que o problema não é campeonatos. E sim o Palmeiras, né, ser... o elenco do Palmeiras ser extremamente reduzido por conta de tudo que aconteceu. Tinha dificuldades pra colocar jogadores ali no meio com tantas lesões. Ele citou o Felipe Melo, ele citou a saída do Ramires e tudo mais. E aí retorceram o que ele falou e fizeram uma comparação com o Luxemburgo. Ah, olha o Abel. Nossa, o Luxemburgo quando falou do elenco, a torcida caiu matando. Agora o Abel pode, né, inclusive um jornalista no Twitter falou isso. E depois eu vi também o pessoal querendo levar essa polêmica, né, em alguns programas esportivos. E retorceram, porque o Luxemburgo falou totalmente diferente. O Luxemburgo falou que o Palmeiras não tinha qualidade, o Palmeiras não tinha elenco pra jogar bonito. O Abel chegou e mostrou que, diferente do que o Luxemburgo falou, o Abel conseguiu fazer o time do Palmeiras jogar, né, e jogar bonito, e fazer goleadas. Então, assim, não tem nada a ver a fala de um com a fala de outro. O Abel não estava reclamando do elenco do Palmeiras, nem dizendo que o elenco do Palmeiras não tem qualidade. O Abel estava questionando e falando que o elenco do Palmeiras é extremamente reduzido, é curto. E a gente sabe disso, até porque no começo do ano a torcida estava pedindo contratações. Nós sabíamos, né, que teríamos problemas lá na frente. Ainda bem que tem os meninos da base que estão ajudando aqui. Mas a gente não contava também que Felipe Melo fosse ficar tanto tempo longe, que o Wesley ia sofrer uma lesão dessa e não ia mais voltar agora nesse ano, que o Luiz Adriano ia se machucar constantemente, fora outros jogadores que tomam cartões, também teve, né, um surto aí de Covid. O Abel, ele não teve ainda o elenco do Palmeiras ali completo pra ele colocar à disposição dele. Quando não era uma coisa, era outra. Quando não era convocação, era lesão. Quando não era lesão, era cartão, que o jogador estava fora. Quando não era cartão, foi, né, como eu falei, mais de 20 jogadores aí de uma vez com o Covid. Então, o Abel, pra mim, ele fez milagre. Aí a imprensa espera uma derrota, espera uma fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra, pra já questionar o trabalho que ele tá fazendo no Palmeiras. Ah, será que era só começo? Será que era só empolgação ali? Gente, muita calma, não abraça, tá? Não vamos abraçar aí o que a imprensa vem falando, não. Vamos se manter firmes, vamos continuar dando o respaldo aí pro Abel, que tá se mostrando um ótimo profissional, gente. Estou sonhando muito com as taças que o Palmeiras pode buscar. Copa do Brasil, Libertadores aí, quem sabe até mesmo Mundial. Então, calma, né, vamos esperar um tempo pra gente depois tirar o parâmetro de algo. Mas, por enquanto, o Abel vem fazendo um bom trabalho. Então, cuidado com o que vocês escutam. Se vocês verem a imprensa colocando e falando algo que não saiu da boca do Abel, ou que vocês duvidam, né, ah, duvidei que o Abel falou isso, corram, assistam a entrevista dele, né, vejam realmente se foi isso que ele falou, porque isso daí é só pra criar crise, né, pro torcedor. E a gente não quer isso, porque estamos aí em momentos decisivos agora, em competições importantes. Beleza? Então eu queria falar sobre isso, queria saber a opinião de vocês sobre esses dois assuntos que eu falei aqui no canal. Eu volto mais tarde com mais informações do Palmeiras. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra. E avante, palestra. Obrigado.